Então, bora lá Letícia, bora fazer nosso exercício sobre inequações, como vai funcionar. Eu vou grifando e falando, resolva as inequações, você vai olhando aí, e eu vou fazendo aqui na nossa mesa digitalizadora. Vamos lá, bora, esse é o nosso frog, bora estudar, animar a gente a estudar. Como é que funciona a inequação? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ver qual x que vai colocar aí dentro dessa inequação, e ela vai ter que ser maior que zero. Então, se a gente colocar aqui, de cabeça, 10, vai dar 100 mais 40 mais 10. O que você fez, professor? Eu só substituí o x por 10. Então, aqui seria 10 ao quadrado, que dá 100, tá bom? Aqui seria 4 vezes 10, que daria 40, e 3. Se você somar tudo aqui, vai dar 143, e 143 é maior que zero. Então, 10 satisfaz aqui. Só que existem outros números, muitos outros. Então, como é que a gente resolve para achar todos esses números? Primeiro, a gente vai reescrever, e a gente vai fazer a conta. Não tem saída. Como que a gente resolve? Lembra de equação? Equação é quando tinha um igualzinho. A gente vai resolver como se fosse uma equação. A gente vai usar o Bhaskara. Lembra do Bhaskara? Se não lembra, eu vou te ajudar a lembrar. Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac. O que é esse b com a a e c? Aqui, vou escrever desse lado aqui. O ax ao quadrado mais bc mais c. Isso aqui é a carinha de uma equação de segundo grau. de segundo grau. O a é o termo que acompanha o x ao quadrado. O b é o termo que acompanha o x. E o c é o termo que acompanha, que é o termo independente. Vou separar para pensar aqui, tem um u. É o termo independente. Beleza? Então, isso daqui. Aqui, o nosso a é o próprio 1. Porque é como se ele estivesse invisível ali. 1 você não escreve ele. O que está acompanhando o x aqui? Só o x. É o 4. Nossa, ficou feio esse 4. Então, o 4 vai ser o nosso b. E o c vai ser o 3. O que eu gosto, às vezes, de fazer? O termo você vai acabar fazendo direto. Mas você pode escrever do lado aqui. Quem é o a? É o u. O b é o 4. E o c é o 3. Todos aqui são positivos. Está vendo? Tem mais, mais, mais. Porque se fosse negativo, você tem que pôr negativo. Na próxima você vai ver. Beleza. Agora a gente vai usar. Máscara. O b ao quadrado é 4. Então, é 4 ao quadrado. Eu já vou pôr direto. 16, está bom? Vou pôr aqui. 4 ao quadrado. Menos 4. O a. Qual que é o a? É o 1. E o c? É o 3. Então, você já escreve lá. E agora? 4 ao quadrado é 16. Menos, agora, 4 vezes 1, vezes 3. Eu gosto de ver o sinal primeiro. É tudo positivo, positivo e negativo. Então, vai continuar negativo. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Legal? É o jogo do sinal a. Mais. Ou seja, quando os sinais são diferentes, fica negativo. Quando o sinal é igual, é positivo. Então, ou seja, mais e mais fica positivo. Menos e menos fica positivo. Mais e menos ou menos e mais fica negativo. Beleza? Sinais diferentes, fica negativo. Sinais iguais, fica positivo. É uma forma de você lembrar. Cada um tem um jeito de guardar isso daqui. Eu guardo assim. Beleza? A gente fez tudo isso para relembrar o jogo dos sinais rapidinho. Então, aqui é mais, mais. Então, 4 vezes. Agora, é só. O sinal a gente já descobriu. Agora, é só fazer a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Quanto que dá isso daqui? Dá 4. 12, 3, 14, 15, 16. Isso vai fazendo na falta de dedo. Não tem problema, não. Letícia, é importante você acertar. Não pode errar a continha. Você fez tudo bonitinho, pôs básica. Aí, você erra 16 menos 12. Então, cuidado. Tá bom? E positivo, né? Beleza. Vamos continuar. Porque continua, né? Agora, a gente achou o delta. Agora, a gente tem que achar x1 e x2. Ou seja, a gente vai achar duas raízes. Por quê? Porque na equação do segundo grau, sempre tem duas raízes. Ou seja, dois números que passam no eixo x. É sempre o eixo x. E aqui vai ser o eixo y. Beleza? Ó, tô relembrando tudo um pouquinho aqui e lá. Depois, você vai falando com mais calma. Se você já sabe ou não. Esse primeiro contato, nossa, né? Então, a gente tá se conhecendo. Legal? E lembra, o que você quiser, eu faço pra você. Aqui de matemática, eu te ensino. Ensino com mais detalhe ou não. Beleza? A gente vai conversando. Trocando uma ideia bem legal. Então, a gente achou o delta. Voltando onde a gente tá, né? A gente relembrou várias coisinhas. Então, a gente fez o delta e agora a gente tem que continuar pra achar o x1 e x2. Né? As duas raízes. Como que eu vou continuando? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos fazer o x1 e x2. As duas raízes. Menos b é 4. Então, é menos 4. Não esquece que esse menos já é da própria forma. Vai ser mais ou menos... Ah, eu podia ter feito antes aqui. Deixa eu fazer antes aqui. Então, vai ficar, ó. O x vai ser menos 4, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Eu já vou pro direto, tá bom? Seria raiz de 4. Aí eu já ponho 2. Esse 2a é de cima aqui, né? E o 2a é 2 vezes 1. Então, eu já o próprio 2, tá bom? Mas seria 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, agora a gente vai achar x1 e x2. Menos 4 mais 2. Você tá devendo 4 e só pagou 2. Ainda você deve 2. Divide por 2. Aqui vai dar menos 1. Agora, menos 4 menos 2. Agora a gente faz o... Por isso que quer ser mais e menos. Primeiro você faz a parte de cima. Depois você faz a parte de baixo. Então, menos... Você tá devendo 4. E você ainda tá devendo mais... Menos 2 ainda. Tá devendo menos 6. E divide por 2. Que é esse 2 aqui. Fica menos 3. Achamos a saída. Que legal. Agora a gente tem que fazer... Lembrar do rostinho. Sabe o que é o rostinho? Se o A for positivo, você fica feliz. Se o A for negativo, você vai ficar triste. O que isso significa? Olha o A. Ou se você quiser, o A que você já notou. Ele é positivo. Se ele é positivo, ele é feliz. Então, agora a gente vai fazer o jogo de sinais. Você vai pegar A. E vai ser feliz. O que é embaixo do X é negativo. O que é em cima do X é positivo. Beleza? Isso daqui tem que lembrar. E uma forma de lembrar é o sorrisinho. Sempre pra cima. Deve ter que fazer o cabelinho. Enfim, foca aqui. E agora, ele quer todos os números positivos. Então, ele quer todos os números daqui pra cá. E daqui pra cá. Legal? E quais são esses números aqui? A gente já sabe. É o nosso X1 e o nosso X2. Na reta numérica, a gente começa pelo menos 1 e depois vai pro menos 3. Ou seja, a solução é todos os números abaixo do menos 3 e todos os números acima de menos 1. Como que a gente coloca isso em solução? Solução é X pertence aos reais, porque ele pode ser qualquer número. Tal que, esse tracinho aqui, ou às vezes ele é de ladinho assim também, pode ser assim ou assim. É tal que X é maior que menos 1. Aqui, X maior que menos 1. Ou X menor que menos 3. Legal? Um detalhe. Isso daqui, ele não tá falando X igual, mas você já viu o conceito de aberto e fechado? Esse daqui é aberto. Tá vendo? Por quê? Porque o menos 3 e o menos 1, ele não entra aqui. Tá bom? Porque aqui, se tivesse igual, aí aqui seria igual e aqui seria igual. Esse símbolo aqui, ó, X igual, é aqui, ó, maior ou igual, menor ou igual, tá bom? Então, fiz vários, lembrei vários detalhezinhos, eu tentei com muita calma, se ficou com alguma dúvida, me manda, eu faço, eu tento focar em alguma dúvida que você ficou. Beleza? Um detalhe, eu escrevo tudo na mesma conta, na mesma cor, porque no dia da sua prova, eu já tô querendo trabalhar a sua mente. Pro dia da prova, você normalmente só tem um lápis ou uma caneta, às vezes é caneta, né, com vestibular, pra fazer caneta. Por isso que a gente faz tudo na caneta, pra gente conseguir assimilar. Já trabalhando a nossa mente, pensando nisso também, item B. Então, opa, item B, vamos fazer o item B. Primeira coisa que a gente faz, vai, escrever, e a gente vai escrever aqui. E agora a gente vai fazer, como que a gente faz? Como se fosse uma equação. Então, como se fosse uma equação. Depois a gente vai trabalhar os sinais, tá bom? Olha que legal, isso daqui é a mesma coisa que X vezes X, negativo, não é negativo. Então, X vezes X dá X ao quadrado, e negativo, que tá aqui fora. Beleza? E esse aqui é 3X, maior que dá. Por que que eu fiz isso? Porque a gente vai pôr em evidência, tá vendo? Tem um X aqui e um X aqui, a gente pode pôr em evidência. O que que é colocar em evidência? Se tá aparecendo nos dois termos ao mesmo tempo, ó, aqui é um termo, e aqui é outro termo. O que a gente pode fazer? A gente coloca o X em evidência, e a gente vai... Normalmente a gente não faz o chuveirinho, a gente tá fazendo o contrário. Então, aqui é menos X, e aqui é 3. Como assim, professor? Calma, ó. O X, ele veio pra cá, ficou em evidência. Qual que é o outro que sobrou? Menos X. Qual que é o outro que sobrou aqui? 3. Tanto é que se você fizer o chuveirinho aqui, ó, vou usar o chuveirinho por cima, na verdade. Vai ficar menos X ao quadrado, mais 3X. Então, a gente volta. A gente tá... Normalmente a gente faz o chuveirinho, então a gente tá querendo pôr em evidência. Então, por que que isso vai ajudar pra caramba? Porque agora, quando você deixa em evidência assim, você já acha as raízes mais rápido. Você poderia fazer B ao quadrado, menos 4C, poderia. Só que aqui você vai ganhar muito tempo. Isso daqui vai... Você já vai achar o X1, X2. Como? Esse daqui, maior que zero. E isso daqui, maior que zero. Onde que é esse mais zero? É esse mais zero aqui, ó. A gente continua. Essa parte vai ser mais zero e essa parte vai ser mais zero. Se você achar isso, é isso que você já vai achar as duas raízes. É uma forma mais rápida de você fazer. O senhor não achei nada rápido. Vai ser bem mais rápido, porque eu tô bem detalhando tudo isso daqui. X em evidência, bem tranquilo. Tá bom, Letícia? Mas bora lá, bora trabalhar. Então, aqui, ó. Quando o X é maior que zero? Todos os X. Quando o X é maior que zero? É a própria resposta. E o X, isso daqui? A gente tem que arrumar. Menos X, maior. Lembra, quando tá positivo, a gente passa pro outro lado negativo. O senhor, mas é inequação, eu sempre tenho medo. Trabalha como se fosse uma equação. Sempre tem o igualzinho, né? Se ele é adição de um lado, a gente passa menos pro lado. O outro lado. Se é multiplicação de um lado, a gente passa dividindo do outro lado. E se tem potência, a gente passa a raiz do outro lado. Isso aqui são as operações inversas, tá bom? Tá, então tudo isso pra falar. Se é mais três, a gente passa menos três. Agora tem um detalhe na inequação. Tá vendo que tem um negativo desse lado e um negativo desse lado? Quando tem um negativo no número, na letra, desculpa, na letra, na icógnita. Icógnita é a letrinha. A gente tem que multiplicar toda a linha por menos um. E por quê? Pra gente mudar o sinal. Quanto que é menos um vezes menos X? Menos com menos é mais. E X vezes um é X. Por isso que a gente multiplica por menos um, tá bom? Pra trocar o sinal. Então, na prática, multiplicou por menos um? Troca o sinal. É isso que você tem que fazer. Você não precisa fazer essa conta de novo. Então, troca o sinal. Então, vai ficar X positivo e o 3 positivo. Só que aí tem um detalhe. Se ele tá menor ou maior, você inverte. Se ele tá assim, ele fica assim. Se ele tá assim, o quê? Como assim, professor? Aqui, ó. Isso aqui a gente tem que inverter. E eu vou provar pra você que tem que inverter mesmo, ó. Na linha numérica lá, a gente tem menos um e menos dois. Menos dois, ele é menor que menos um. Tá bom? Porque sempre pra lá é um número menor. Multiplica isso aqui tudo por menos um. Vai ficar dois positivo e um positivo. Se a gente mantesse o sinal da inequação, dois é menor que um? Não, não é. Então, a gente sempre tem que trocar o sinal. Dois é maior que um. Então, vem disso daqui pra gente sempre inverter a ordem dos sinais. Você precisa saber isso aqui? Não. O que você precisa saber, Lick, na hora da prova? Multiplicou por menos um, você vai inverter o sinal de todo mundo. E se ele é maior, fica menor. E se é menor, fica maior. É isso. Você inverte tudo. É isso. Tá bom? Então, onde fica menos, fica mais. E na equação, você vai mudar de lado. Beleza. Achamos, então, as duas raízes. Então, a solução já é isso aqui. X maior que zero ou X menor que três. Vamos ver lá? Ou seja, a gente pode juntar isso aqui tudo. X menor que três e X maior que zero. Porque você pode ler daqui pra cá. X maior, sempre a boquinha pro maior, que zero. X maior que zero também. A gente pode juntar, escrever dessa jeito. Beleza, Lick, pega aquela canetinha da hora. Eu fiz a canetinha. Deu check na caneta. No zinite anterior? Não dei, né? Mas vale também um check. É uma letra de uma questão. Mas vale um check da hora. E é isso. Essas aqui são as duas respostas. Se eu quiser dar um print aí. Das duas inequações. Então, a gente falou operações inversas. A gente falou como trabalhar. E, ah, outro detalhe. Nesse daqui, a gente não precisou trabalhar mais e menos. Mas se fosse A maior que zero. Lembra o A? O A é o termo que eu acompanho em X ao quadrado. Ele é um X feliz. Quando é negativo, a maior que é triste. Então, seria pra baixo. Isso aqui é depois pra gente ver lá o jogo do sinal. Se é negativo, o que é pra cima é positivo. E pra baixo é negativo. Que eu não falei, só tô falando. Ih, eu acho que eu tô na frente, né? Espero que eu não esteja mais. E... É isso aqui que eu tava falando. Beleza? Então é isso. Se você também quer ter a chance de eu resolver um exercício seu. Mande uma foto legível do seu exercício. E aí eu vou fazer uma seleção. E quem sabe o seu exercício também não vai ser resolvido por mim. Aqui no próximo vídeo aí. E aí eu quero mandar uma foto. Então bora, tô te esperando. E bora estudar demais. Compartilha. Compartilha. Tchau. Obrigado.